A verdade é assim, nós tivemos o privilégio, eu, João Calegar, Maurício Hittner também estava presente, Antônio Lima, de assistir a primeira sessão, inclusive para os produtores do filme, na cabine da Empresa Sul. Eu acho que o Jorge estava muito preocupado de mostrar o filme para os sócios dele, os produtores da Empresa Sul, e pedir para alguns amigos assistindo também, porque ninguém tinha visto o filme pronto ainda. E eu não consigo tirar da cabeça, que eu mesmo tinha acabado a sessão do filme, e eu, Calegar, saímos lá comigo, e falamos, não, o cinema foi reinventado. Estava lá toda a tradição, a tradição reciclada, a tradição do grande cinema, do melhor cinema reciclada lá dentro, e uma ousadia, um atrevimento lá dentro, absolutamente raro de se ver no cinema brasileiro. A impressão que eu tive na sessão do Marabá foi uma sensação muito saudável de estranhamento. Foi uma sensação muito saudável de estranhamento. Porque, ao mesmo tempo que você tinha um filme que tinha uma linguagem bastante atrevida, ousada, etc. Você tinha elementos extremamente populares, como Roberto Luna, como Pagano Sobrinho, alguns resquícios e, claro, muito lapidados, muito sofisticados, da própria chanchada. Você viu o senhor brasileiro lá presente lá dentro. Não acredito que... Não senti uma reação de repúdio. Ah, mas que não era um filme popular? Não. Acabava sendo um filme popular por causa da soma de elementos que ele trazia, e que o Rogério trabalhou extremamente bem. Porque ele fez questão de trabalhar esses elementos populares, Guaranha, essa mistura da cultura popular com, na verdade, o refinamento mais erudito. Era um filme soma, assim. É como se a gente estivesse assistindo uma sessão tripla do Cinemundi lá dentro. Você tinha três, quatro, cinco filmes diferentes, um filme só, com complementos lá dentro. A estética do filme é uma coisa que mistura desde os programas populares da Rádio Bandeirantes lá dentro, a cultura do jornal popular, dos notícias populares, até a coisa mais erudita mesmo, quer dizer, mais sofisticada do cinema mesmo. No circuito na Fá, pela do Tatuapé, eles chegavam do leste. Sim. Naquela tarde, os misteriosos discos. Mais uma vez, aqueles mesmos objetos voadores não identificados. Emitindo um ruído estranho e uma forte luz avermelhada e motivando a suspensão de um... Casamento chinês. Em Los Angeles. De um transplante. Em Acapulco. De uma passeata. Em Porto Alegre. Em todos os avançam da Antártica. Até agora, ninguém sabe das suas interiores. Um sensacional furo de reportagem da Continental de Itapecerica da Serra. A minha. A sua. A nossa emissora. É a invasão dos armas. Em dez segundos poderão estar em Brasília. Tudo está iluminado por uma terrível luz avermelhada. Descendo tudo vai explodir. Quem tiver de sapato não sobra. Por isso que o Luiz Leite falou num texto, foi o primeiro crítico calhoca que assumiu a sua paixão pelo filme. Ele diz assim, o problema, a grande questão do Rogério, porque no Rio de Janeiro eles não levaram um susto, né? Foi que o Rogério criou uma ciumeira muito grande no cinema novo. Especialmente no cinema calhoca, porque ele fez o filme que todos nós gostaríamos de ter feito. O primeiro crítico que falou isso foi o Maurício Gomes Leite. E foi o único que ele detectou isso direto. Ele vai ser odiado, né? Porque ele fez o que todos nós queríamos, todos os cineastas veteranos queríamos fazer. Gostaríamos de ter feito. O Rogério é um prodígio. Um prodígio, uma inteligência prodigiosa. Um garoto, tinha a cara de moleque quando ele fez o filme. Nós todos éramos muito moleques, muito jovens. Mas o Rogério é uma sumidade lá dentro. A apreensão dele, dessa informação, da leitura do Caillet, da visão de cinema, da visão, especialmente na época, era prodigiosa mesmo. Era um garoto de 100 anos. Ele falou assim, estou 100 anos à frente de vocês mesmo. E aí, tudo era nítido. Estar com ele era um aprendizado permanente de cinema. Uma coisa muito estimulante. Ele estimulava os amigos, a quem estava do lado dele, mais ou menos a pensar no mesmo diapasão. Então, vamos lá. Obrigado.